Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nas carpas desta área protegida edificam várias espécies de aves? No Parque Natural do Douro Internacional, as aves mais ameaçadas são as repícolas. As aves repícolas são as que gostam de fazer o ninho em locais altos e roxosos. Nesta área protegida, podes observar muitas aves deste tipo, como o... O Abutro do Egito, a Serrónia Preta, o Grifo, a Águia do Bonelli, o Falcão Peregrino, o Androninho Real e o Cháscoa Preta. E tu, já alguma vez viste uma destas aves? O Abutro do Egito, a Serrónia Preta, o Marquia do Cácero, o Cácero, o Cácero, o Cácero e o Cácero... Obrigado.